Será que aquelas coisas que a gente guarda lá no fundo do coração, coisas que fazem parte da nossa natureza humana e que podem nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus, podem ser comparadas a um monstro? Semana passada a gente falou sobre o Drácula. Se você não viu, clica aqui no cantinho da tela e assiste lá. Vamos lá então falar de mais um monstrinho que está aí morando onde não devia? Senhoras e senhores, com vocês! Quantos tipos de múmia já vimos por aí? Naquelas histórias que sempre tem alguém que foi numa tumba procurar algum tesouro e acabou mexendo com o que não devia e acaba aí despertando uma fúria dos deuses por causa de alguma maldição ancestral e acaba despertando uma múmia. E aí, essa nossa amiga aí de passos lentos e figurino de esparadrapo acaba causando muitos problemas até ser vencida, mesmo ela sendo um monstro tão... como eu diria? A múmia é o nosso monstro secreto da apatia. A múmia que pode morar em nossa natureza humana e nos torna desinteressados. E aí, a gente não liga muito pra nada do que realmente importa. Não pensamos muito no futuro, na nossa profissão, no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento pessoal, sabe? Tanto faz, é um estado intenso de insensibilidade, prostração, moleza, abatimento, desinteresse. Posso também dar alguns sinônimos mais rebuscados também? Música? Ignavia, lacidão, sopor, molice, indolência. Pois é. Será que você identifica essas características na sua relação com Deus? Ou com a Bíblia? Ou tudo que diz respeito à fé? Então, você pode ser um lar, pode estar morando aí dentro de você. Uma múmia espiritual. O que é a múmia? A múmia nem está morta, nem está viva. É como um zumbi. Mas, ó, a múmia dos filmes, tá, galera? A do museu está lá, bem mortinha, quietinha. Se bem que é o que todos esperamos, né? Enfim. Aaaaaah! É como se pra você, o assunto, Deus, não despertasse nada aí dentro. Sabe? Preguiça espiritual. É só algo distante, algo que você respeita, olha, até admira, até tem alguns amigos que acreditam, sabe? Mas não te causa nada, pessoalmente. Só estranheza e alguns questionamentos estranhos, incômodos, sabe? Então, eu vou te contar uma história rápida, no modo ultra resumido, tipo aquelas sinopses estranhas da Netflix, mas de um jeito que você entenda, tá bom? Você pode ler essa história completa lá no livro de Lucas, no capítulo 15, obviamente, que fica lá na Bíblia. Então, o que que acontece? Essa é uma história que Jesus contou pra ilustrar algumas situações que alguns religiosos da época dele não estavam entendendo muito bem. Basicamente, essa história fala sobre um pai que representa Deus, que tinha dois filhos, que representam dois grupos de pessoas. Vamos chamar eles de os certinhos e os Vida Louca. O Vida Louca sai de casa, mete o pé na jaca, se dá mal e resolve voltar pra casa do pai depois, pra não morrer de fome. E pede o seu perdão, e o pai perdoa. Mas aí o certinho fica revoltado, porque o pai perdoa o seu irmão Vida Louca. O pai diz pro irmão certinho que ele precisava se alegrar porque o irmão dele estava morto e agora não está mais. Aí o pai convida ele pra comemorar a volta do irmão Vida Louca. E a história acaba, sem a gente saber se esse irmão mais velho vai aceitar o convite não. Fim. É isso. Não. Peraí. Peraí, volta um pouquinho. O pai diz pro irmão certinho que ele precisava se alegrar porque o irmão dele estava morto e agora não está mais. Peraí. Como assim, cara? Achamos melhor ler essa parte direto na Bíblia. Lucas 15, versículo 32. Ela diz o seguinte. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Por que o pai disse que o irmão dele estava morto? Porque ele estava longe do pai, gente. Estava anestesiado pelo mundo. Sabe? Jesus conta essa história para ilustrar a situação comum do homem. Longe de Deus, longe de Deus, indiferente do amor desse pai, não sente mais nada. Enfim, uma múmia. Quem vive assim, a Bíblia declara que está morto. Se esse é o caso, se você sente como se você estivesse meio morto por dentro, vamos fazer igual o irmãozinho vida louca e fazer o caminho de volta em direção ao pai. Porque o pai sempre vai receber a gente, cara. Ele sempre vai nos receber. Sabe? Mesmo essa múmia espiritual que pode morar aí no nosso coração, deixando a gente indiferente com as coisas de Deus, pode receber um choque de vida. Sabe? Uau. É. Então, se você está cansado de ficar aí vagando por aí como uma múmia apática e sem propósito na vida, pode se alegrar. Porque Jesus já fez o necessário para você passar, dar a morte para a vida. A parte difícil ele já fez. Então, se você mandar essa múmia aí de volta para o Egito e se livrar dela, vai poder declarar o mesmo que o apóstolo Paulo declara a respeito de como que o cristão enfrenta a vida. Isso está lá em 2 Coríntios 4. Olha que bacana que Paulo diz. Ele fala assim, ó. E aí? Isso está bom para você? Então você pode sim ter vida. Você pode sim ter alegria e motivação verdadeira. Sua vida pode sim ter um propósito e pode ter sentido. Fique vivo. Seja então uma anti-múmia. Beleza? Até o próximo monstro. Tchau, tchau.